Galera, vídeo novo se iniciando, Toguno, você dormiu na onde, pai? Eu dormi e foi no sofá, né, Toguno? Você me esqueceu, eu trocou a porta. Cara, precisa dormir lá. É, né, Toguno? Bati na porta a noite todinha, todo mundo viu aqui, bati, bati e fingiu que tava dormindo, que tava morto, pô. Dormi aqui, pô, sem lençol, sem nada, só com um travesseiro, Toguno. Olha onde eu dormi, pai. Fraqueza, né, pai? Vamos ali, abre a porta. É, fraqueza, né? Ei, velho, eu vim dormir no sofá, pai, pai. Dormi, pô, no sofá, pô. Vai devagarzinho. Poxa, Toguno, Toguno. Não, Toguno, você tá com brincadeira. Ele dormiu com quem? Você dormiu com duas, pô. Ele dormiu com duas. Ele tá em inveja da miséria, homem. É, onde é que, Toguno? Ô, velho, tu dormiu com duas, Toguno. Ele tá solto e dava muito. Oi, Rebeca. O bicho que você não rodou, Toguno, eu batendo na porta. Bom dia, Rebeca. Oi, meu Deus do céu, eu tô vivendo um sonho, meu Deus. Eu tô no paraíso, é. Eu tô no paraíso. Ô, bicho, deixa eu lá, me fala, dormiu com duas. Não, a porta tava aberta, você que não quis dormir. Toguno, bateu no porro, Toguno, Toguno. Deus tá vendo, Toguno. Diga, não, pô, Deus tá vendo, pô. Isso é um pecado, pô. Deixa a Rebeca, né, a que tu beijou. Levou o lugar, Toguno, pro tu olhar aí, tu, ó. Põe a pau. A Rebeca ali, ó. Chama as meninas pra treinar, pô. Fala que pode treinar, rapaz. Só não pode puxar isso. Elas tão peladas, né, pô. Como é, Toguno? Tá o quê? Tá pelada. Não, mas é respeito, pô. Tem? Apoi a próxima punha, meu. Lá na minha terra não chama de... Essas coisas é respeito. Chama de verdade. Como assim? Aquele salão. Vamos treinar, bó. Pré-treino. Toguno. Vamos fungada na polonesia? Tá sim, professor, meu. Tá. Poronesia. Poronesia. Vamos guardar poronesia. Não. Tá mesmo, Toguno. Deixa as meninas do Minho, deixa elas... Vamos dar um bom dia a delas. Vamos dar um bom dia a delas. Deixa elas em paz. Tá cansada, né? Tá cansada. Elas tão cansadas, né, Toguno? Não, são dois... Um arrozinho continuando. Tá cansada? Vai ter o pré-treino a noite toda? Treinar, meninas? Tô porque eu só vou errar pra elas. Você tá cansada? É, você tá cansada? Eu vou te escuro, cara. Eu soube toda aqui batendo na porta. Os cabrinhos vindo aí, bô. Dormi assim, pô, no sofá. Pacheco vomitando, feito de jabaqui, vomitando 24 horas, pô. Vomitando, não tava não, Pacheco. Quem ganhou mil reais ontem? Como é que foi? Vindo e voo, né, galera? Cadê os mil? Tá aí no bolso? Aqui ainda tá bom. Eu não tenho ido por nada, né? Mostra aí. Mostra pra galera, ó. Quem entra na mansão não perde, pô. Não perde não, pô, olha. Se as meninas tivessem aqui, ninguém tá aí mais. Olha, mil conto, pô, ó, mil conto, pô. Aqui, ó, eu fiquei o quê? Meio mudei hora, pô. Saii quase quatro horas, velho. Cinco horas da UESC. Cinco horas da UESC. Cinco horas da UESC. Pra ganhar mil conto. E o UESC, não aguentou? Aguentou não, não. O Nortevier ganhou. Eu não aguentei por quê? Não aguentou pra ele, eu tô dizendo. Meu amor, se fosse só, mas não tivesse o Davi lá enchendo o saco, eu tinha ido até de manhã. Aí já tava lá essa hora. Tava. Cadê o Davi enchendo o saco? Cadê ele? Cadê ele? Diga pra ele que ele perdeu pra mim, falem. Davi, cadê Davi? Vai matar o cara. Davi, filha, cadê você? Desliguei o celular. Tá gravando. Chega aqui. Tu perdeu pro UESC, vai ganhar de quem, meu parceiro? Caralho, tem desmerecer. Perdeu pro UESC, vai ganhar de quem? Mas a resposta é pra tu. Mas cadê a prova que eu perdi? Perdeu. Quer ir pra hoje de novo, então? Hoje na praia mola UESC. Não é rocheiro? Não na piscina, na piscina. Quem foi o último a sair da piscina? Responda. Quem? Você tava lá por quê? Se você saiu... Rapaziada, rapaziada, a galera quando faz um vídeo de competição, a galera não compete. Fica brincando. Tem que ter a competição. Se é competição, é competição. Eu tava competindo, quem brigou foi você. Quem saiu por quê? Você olhou pra Larissa e fez. Vai tomar nu hoje na praia. Hoje na praia. Pra perder, não se contenta não. Perder não. Ei pai, deu discussão hoje, né? Não se contenta não, perder não. Ô Larissa. Cadê meu seu editor aí? Ô Larissa. Cadê ela? Larissa? Cadê ela, Larissa? Você passou por aí? Então galera, vou pedir pra ela deixar o clima tenso que tava ontem. Ficou um clima tenso, não ficou? Ficou um clima tenso, pô. E tu perdeu, pai? Ficou bêbado? Você emocionou demais? Ficou bêbado, me emocionei. A regra é não se emocionar, né? E você se emociona? E dá pra ir embora, bicho, que eu gastei 400 reais de gasto, eu não tenho dinheiro não. Mas fizeram uns piquezinhos, mano. Ganhou uns piquezinhos, pô. A galera gosta de vocês demais, fizeram um piquezinhos. O Primo Vídeo fez um piquezinhos pra mim de 300 contos, pô. Foi. Poxa, pô. Não tem jeito. Prazer, eu sou vinda pra comer. Pra ficar melhor, tô muito, pra ficar melhor, não tomar doce. Vai pro inferno, fizeram, com cachaça. Agora é bom, carangueiro. Vamos tomar doce? Por que o nordestino gosta tanto? É, e você? Então, cara, eu acho que é a bebida que mais é o pessoal... Mais barato, você acha? É, não. Eu, por exemplo, a bebida que eu mais gosto é cachaça. Todo dia tem que dar uma hora? Não, todo dia não, né? Mas sempre, a turma aqui sempre gosta. É matar o povo, é? Esse aqui é todo dia, ó. Todo dia. Ei, lá era pirata, foi arrevoada. E aí, pai, a galera curtiu do cabelo aí na região? Porra, bicho, tá beleza. Meu amigo, eu levantei, o pessoal batendo na minha porta. A repercussão foi grande. Aí eu digo, agora vai ficar assim mesmo, porque eu não tiro, não mudou mais, não. Tô legal. Vamos ter que me acostumar agora com a fuleiragem, né? Porque eu era sério demais. Ih, pai, teve umas veias que tu foi da ideia, não? Hein? As veias mandou mensagem pra tu? Não, pai, nem encosta, porque eu não dou valor a esse produto. Não dá valor a esse produto? Não. Você dá valor a o quê? Vamos lá. Acima de 25 é benção a minha tia. Passou de 30 é benção a minha avó. Dá mansão aí, pai. Qual mais chamou a tua atenção? A japazinha, né? A japazinha. A japazinha. Embaçada ela. Você fez uma boa escolha. Você fez uma boa escolha. Desenrola? Trabalha a japa. Ela, além de ser desenrolada, é carinhosa, é meiga, é tudo. Humilde, né? Humilde demais. Muito, muito. Tem um jeito dela. Jeito dela. Você acha que vai bombar? Eu digo que sim. Aquela história que você disse, ela vai bombar e muito, viu? Ela é uma figuraça. Eu vou pegar um filhotinho. Ela chegou com 6 mil seguidores. Chegou zerada. Então, então. Zero quilômetro. E virgem ainda. E virgem, né? O que você acha? Então. Eu digo que ela é bomba, viu? A japa virgem, pai. Difícil achar? É, difícil. Não é difícil? É difícil. E aí, pai, achei que tá mó do zumbi, pai? Tá ruim. Mataram ele. O que que aconteceu, pai? Mano, ontem eu falei... Foi um rolou um desafio. Eu vou ganhar, rolou um desafio. E como que era? Cada meia hora um shot de pinga? Cada meia hora um shot de pinga. Só que eu falei, mano, hoje eu vou testar meu limite e vou até a final. E eu fui. O Rogerinho fez o Pix? Hum? Fez o Pix. Nem mais. Nem sei se o Rogerinho fez o Pix, mano. Hã? Acho que fez. Quanto que era pro segundo lugar? 700. Eu ganhei só 300, macho. De quem? Não sei lá, só me deram 300. Oi, chefe. Fala, amigão. Pai, seguinte, né, o último vídeo aí não deu pra falar sem o violão. Também tô preocupado com o Kevin, que ele sofreu um acidente e minha cabeça tá um pouco a mil. Kevin é um parceiro, que nem eu te falei, eu tenho poucos amigos e ele é um deles. Então, tô preocupado. Seguinte, tô vendo uma família evangélica, muito, 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 muito evangélico, né, pelo que seus amigos falaram aí. E sua mãe, até o momento, te prendia pro mundo, né, igual minha mãe fazia. E ela sabe que você tá aqui? Sabe que eu tô aqui na Lagoinha, não sabe que eu tô aqui contigo. Se falasse, pô, Tocotoguro, mas eu sou uma menina Z da B.O.? Não, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. E você tem algum vulgo já, já tem algum apelido? Mago. Mago. Mago diferente. Mago diferente. Mago de magro, né? Pessoal, é um mago. Porque cada um aqui tem um apelido. Cada um tem um apelido. Tá. E vocês são amigos deles? Exatamente. E vocês se incentivaram de vir? Demais. Quando você veio falar até mim, e eu falei, espera um pouco, você ficou chateado comigo? Não, eu fiquei, vixe, não vai dar certo. Ah, mas expliquei no Telegram o que tava acontecendo, galera. Hoje eu tirei muita foto. Eu tô lá no Telegram. Vocês acompanharam, pai? Muita foto, né, pai? Você consegue entender a loucura que é? Pô, eu ainda não... É... Eu tô nervoso, né? É doze. É, é muita foto mesmo. Vai, pai, macho. Canta uma música... Eu quero ouvir músicas suas, né? Pronto. Agora aqui eu me recordo a essa, né? Vamos pra cima. É sua, é sua? Isso. Que o nome da música é No Silêncio, né? Eu tava passando por uma fase. No Silêncio. No Silêncio. E aí eu fui pro quarto e aí intitulei a música pra poder produzir, né? E aí eu fiz só o refrão. E aí ficou incompleto, né? Mas vou cantar agora. Pra ele te exaltar, tem que adorar, pra tu receber, tem que engrandecer, pra tua vida mudar, tem que se humilhar, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Quando ele opera, não tem quem peça, com a porta fechada, ele entra na batalha, se ele tá contigo, não corre perigo, Deus tá com você, não há o que temer. E você sabe cantar alguma? Que música você quer ouvir, pai? Tu sabe quando tá aceso? Aquele lugar que tá aceso? Tá aceso, não? Meia noite. Meia noite. Você tá meia noite. Essa tu quer? Meia noite. Meia noite. Meia noite. Vai essa também, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro, ou na sua camada, a gente faz amor, a gente faz amor. Estourou, pai, esquece. Já. Você vai deixar a porta aberta, para não se encontrar, meia noite, tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Eu sei que você tava carente, que já me falou, e na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor. Você também é um ato... Natanzinho, Natanzinho. Agora vai. Agora vai. Puxa, aí ele puxa. Ele tá rolando aí. E você me pediu pra te esquecer, e só que agora disse adeus. Nosso amor chegou ao fim, não, eu não consigo acreditar, que você só me usou, me enganou demais. Não me amou como eu te amei, esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você, eu não te quero. O que você achou? Se destaca mais, cantando ela. Essa aqui, mas é o seguinte, pai, a questão é... A gente tem que trabalhar mais músicas autorais, né, pai? Igual eu falei pra Rafaela, Rafaela chegou com meia música, e hoje ela já tem umas oito. Então, um artista hoje em dia tem que ter músicas próprias, né, letras próprias. Então, tu chegou aqui com meia música, correto? Isso. E aí, o que você quer que eu faça? Eu queria uma oportunidade, né, pra poder a gente fazer essa música, postar ela, gravar. E aí, o sonho meu é ser cantor, sabe? E aí eu tava estudando pra Polícia Federal, agora que vai ter. Só que eu não podia perder essa oportunidade de a gente ver, né? Eu saí lá de Tianguá, larguei tudo lá. Disse, mãe, eu tenho que ir, e vim. E se eu desse a oportunidade, você não ia prestar o concurso? Nós ia amanhã, pô, gravar essa música. Mas aí você tem que terminar ela, né? Terminava, passava a viagem lá escrevendo. O sonho, né? É o sonho, né, pô? O sonho é a gente fazer de tudo, pelo menos que você tinha falado pra gente aqui. Largava o povo, né? Largava tudo. Então, eu vou te dar a oportunidade de uma música, gospel. Isso. Um clipe? Um clipe. E a divulgação? É o começo? Começo. Começo de uma vez de jornada, né? É isso, pô? Amanhã você tá lá em São Paulo? Amanhã nós vamos. Então é isso. Caralho. E aí, pô? Deu bom? Deu, pô, velho. Deixa eu botar o bicho pra tu, por aqui. Como é que é a perna? Liga isso. Doeu aí, pai? Doeu só com essa perninha do G. Perninha do G do meu charanado. É isso, macho? E aí, pai? Tá bem? Tatuadora. Como é que tá o Instagram da tatuadora? Nem olhei ainda. Não, o seu Instagram. Nem olhei ainda. Não, como que ele tá? O arroba dele? Ah, Maria, a Zambuja, com dois A no final. A Zambuja veio de onde? Um sobrenome? A Zambuja é um sobrenome alemão. Alemão. E português também. Então é isso, pai. Gostou? Top. Aqui, ó. Pra finalizar a mansão maromba. Macho? E o nordeste, que chapa de faia. E tu não vai fazer a tua, não? Vamos começar. Garantiu, não? Top pra caramba. E aí? Quero ver do véio como é que ficou. Quero ver, ficou top, viu? Ele foi fácil sair pra trabalhar. Vamos finalizar com a tua, pô. Oi? Vamos finalizar com a tua. Não, hoje não. Vamos deixar o véio. Gratidão, gratidão por tudo. Que oração, pai? Uma hora da manhã. Uma hora da manhã, ó. Ixi.